Hein? O médico, ele vai ver os resultados dos exames, ele vai liberar tudo, tá bom as coisas aqui, saiu tudo o resultado, falou assim, ó, o vovô Anésio tá 100%, nem eu tô acreditando nisso. Falou assim, ó, pelo que tá mostrando aqui, logo, logo tá liberado. Um pouquinho, né, pouquinho. Sem exageros, mas vai poder liberar o vovô. Tá com farta? Tá sentindo farta? Nem um pouco? Então, esses últimos dias ele tá dormindo um pouquinho a mais, sabe? É um medicamento, às vezes, ele tá tomando remédio, essas coisas, ele já toma. É, ele tá tomando um só pro intestino agora, só pro intestino, pra regularizar a flora. Mas já tá acabando também. Mas vai dar certo. Então, se for a gente vai levar aí. Obrigado.